Mais uma conquista do Diogo Pegou minha vaga de anzal Deu uma fisgada Olha lá Levanta o bicho, encoe a linha Não é mostrar o douradão Oi Aí ó, tá aí o bichão Vai ser bonito Pega ele Diogo Pega um raro dele, picheiro pra nós ver Não, sim Aí ó, tá aí o dourado A caça do Do pai dele Um parma Um pouco mais de um parma Tira o dãozal pra fazer essa altura Pra tirar o dãozal, que eu tô segurando o peixe É a mão lendo na boca dele É a mão soltar o bicho Pera, deixa eu pegar aí que eu tiro Não, você vai espremer, vai matar ele Olha aí pra vocês verem Vai ser o mais bonito do mundo Vamos lhe soltar aí Pra vocês verem Soltando o rasinho Tá aí o peixe Aí o douradão Agora faz Boobai Foi embora E aí, esse baita desse aí Porção Olha o tamanho Tchau Tchau Obrigado.